No relatório de seis páginas, o relator senador veneziano Vital do Rego apresenta o currículo, o histórico de atuação de Zanin como advogado e conclui dizendo que ele possui os requisitos necessários para ocupar a função. Entendemos que esse colegiado, composto de senadoras e senadoras, integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, dispõe de suficientes e sobejos elementos para firmarem juízo de convencimento sobre a indicação do doutor Cristiano Zanin Martins para exercer o augusto cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Nos últimos dias, como é de praxe entre indicados, Zanin circulou pelos corredores do Senado e conversou com vários senadores em busca de apoio. A sabatina de Cristiano Zanin já está marcada para a próxima quarta-feira. Após a sabatina, os senadores vão votar a indicação. A expectativa é de que no mesmo dia o nome dele seja submetido ao plenário. O líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, diz que está confiante na aprovação. Nós esperamos na semana que vem aprovar o doutor Zanin com o voto de pelo menos 60 colegas senadores.